Oi, oi! Olha, essa aqui é a Heart People Import, você encontra aqui só produtos importados, tem um montão de coisas nessas bonecas, tem brinquedos, né, no andar de baixo, utilidades domésticas, lá em cima, vem pra mim um pouquinho, ó, 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 aqui, ó, aqui, ó, aqui. No andar de cima, só eletroeletrônicos. Tem televisores, tem equipamentos de som, né, Salete? Inclusive, na parte de home theaters, eles fazem, eles montam na sua casa a partir de 4.500 reais, é isso que eu gasto mais ou menos, né? Isso, mais ou menos. Pra mais. Pra mais. Dependendo da grana que eu tiver, você coloca um home theater na sua casa, tá? Você quer ver só que legal? Vamos passear um pouquinho, ó, mostra os brinquedos do lado de lá, Luizão. Aqui você encontra uma linha completa de brinquedos, você tem o que aqui? Tem Little Tykes, tem Fisher Price, tem Power Wheels, né? Ali, ó, aquele Jeep da Power Wheels Comando que tá aqui, ó, volta, 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 aí. Jeep Comando. Esse Jeep funciona com bateria, né? Isso. Tá? Uma distância. Um Jeep como esse você faz por quanto? 750 reais. Você facilita esse pagamento? Três pagamentos. Tá fazendo três vezes? Tudo em três vezes? Tudo em três vezes. Então, aqui na Hard People, tudo em três vezes, tá? Mostra aquele castelão ali, olha, lá daquele lado, um baita castelo, inclusive, se você tiver escolinha, tiver condomínio, entre em contato que eles montam aí, na verdadeira. A gente monta a escolinha, buffet. Mostra o castelo, vou dar o preço do castelo. Esse castelo com escorregador e tudo mais, tá? Sai por 800 reais e é da Little Tykes. Isso. Em três pagamentos. Divide em três vezes também, tá? Agora eu vou te mostrar, nesse outro lado aqui, eles têm a parte de utilidades domésticas. Então, você encontra forno de micro-ondas, você encontra máquina de fazer pão. Quer ver? Vem aqui, ó. Vamos andar um pouquinho. Mostra aquela máquina de fazer pão ali da Oster. Você estava me explicando como é que é? Eu programo ela todinha, ponho a massa num dia. Isso. Você programa ela, você põe a massa no dia anterior. Tá. Programa a hora que você quer. O pão fica pronto. Que chique, tá? 330 reais. 330 reais você vai ser acortado com pão quentinho. Vamos passar para o outro lado aqui, ó. Vamos passar aqui, tem a parte de cafeteiras, telefones, variados, né? E fono de micro-ondas, olha. Esse fono aqui, ó, Genius da Panasonic, tiquitito para o cumpridor com prato giratório, 382 reais. É isso? Não, 360. Mais barato ainda? Ainda. 360, divide em três vezes. Três vezes também. E duas ofertas do setor superior, onde você encontra os eletroeletrônicos. Olha, esse portátil da Sony é o CFD 110, com dois tape decks CD, se você faz por quanto? 350. Isso. Vamos passar para esse lado aqui. 350 reais. E se você quiser, você encontra aqui, inclusive, lançamentos. Esse equipamento da Pioneer, aí é difícil de encontrar. É o Cube 1 ou Cube 1 ou CUB 1, tá? Top de linha, tem tape deck, a MFM, ó, tudo digital, você tá vendo, tá? Woofer, subwoofer, fica um som gravão mesmo. Esse sai por 1.275 e dá para dividir também. Três vezes também. Hard People Import, sábado até às 6 da tarde, Rua Doutor Cesar, 435-439-Santana. E o fone é o 959-1075. Vem!